Você vai poder definir em qual cartão você vai receber seu benefício de Vale Alimentação e Refeição? Descubra! Agora no Cashless! Então, tem mudança no Vale Alimentação ou no Vale Refeição. No dia 31 de agosto, o governo publicou um decreto para regulamentar a portabilidade do benefício de Alimentação e Refeição para o trabalhador. Isso significa que, na verdade, as pessoas vão poder fazer transferência dos valores creditados de um cartão ou alimentação para o outro, que seja de uma bandeira diferente. Parecido com o que hoje já tem para portabilidade e salário, que é uma que as pessoas já estão acostumadas a receber na conta salário do trabalho, mas poder fazer a portabilidade para mandar para outra conta de sua preferência. O decreto saiu, na verdade, teve bastante reação ao decreto porque tinha uma MP atrasando, colocando essa portabilidade para só valer a partir de 2024, essa MP ia caducar. Aí fizeram o decreto no dia 31 de agosto que colocou em vigência a partir de agora. Então, o atraso deixou de existir, vai passar a valer agora ainda em 2023. O que vale explicar de cara para o pessoal que está ouvindo, que provavelmente ou possivelmente recebe Vale Alimentação, recebe Vale Refeição, quem entendeu o que está acontecendo, é que a transferência dos recursos passa a ser de responsabilidade das instituições que têm as contas e ela pode ser solicitada de forma gratuita pelo trabalhador. Então, você recebe ali e você pode fazer essa opção gratuitamente de pedir a portabilidade do seu benefício e as instituições responsáveis têm que fazer. Ela já estava prevista, né, essa portabilidade no PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, que foi discutido em 2021, né, essa discussão começou em 2021, mas agora ela vai começar a valer. E com alguns pontos que a gente vai falar ao longo do episódio que já eram pontos de preocupação, mas apesar de ter permitido a portabilidade, o decreto reforça que não pode ter, proíbe, né, o decreto proíbe programas de recompensa que envolvam cashback, né, para que a pessoa possa receber o benefício e ter algum retorno em dinheiro, senão o decreto proíbe, então foi um dos pontos de discussão. E a medida também determina que as empresas e as instituições participantes disponibilizem programas para monitorar a saúde, aprimorar a segurança alimentar. Então, assim, o decreto fala de outros assuntos, ele não fala só da portabilidade, tem outras questões para discutir, mas o que chamou atenção, gerou reações e movimentações em um debate que já vinha acontecendo desde 2021, é isso que agora o trabalhador pode pedir a portabilidade do seu benefício vale alimentação, vale refeição, de forma gratuita. E aí disso tem todo um desdobramento que a gente vai falar ao longo do episódio. É, para entender esse conflito, a gente tem que entender quem está por um lado, quem está pelo outro, entender que na prática hoje, como é que funciona essa escolha do benefício, né? Hoje quem define a empresa que vai prestar é o departamento de RH, né? Ela que define o departamento de RH do empregador, ela que define qual é a empresa de benefício que vai ser ofertada para o seu empregado, para o seu trabalhador, né? E essa discussão de portabilidade justamente traz uma mudança nessa dinâmica de quem escolhe, né? Porque ela empodera o trabalhador, ele que passa a escolher a empresa de benefício. E aí o debate se divide naturalmente entre dois grandes blocos, né? Portabilidade efetivamente divide o setor. Você tem um bloco que é representado pelos grandes players de mercado de cartão de benefícios. São quatro grandes redes, né? Que tem 80, 90% do mercado brasileiro, é bem relevante isso. E elas movimentam em torno de 150 bi, então é bem relevante. E pelo outro lado, o mais favorável à portabilidade, você tem os bancos digitais, as empresas de pagamento e até as companhias de entrega de delivery, né? online, que por sua vez também estão começando, pelo menos parte delas, a ter cartão de benefícios também. Então, assim, a ideia e a prática é você criar um ecossistema que você vai começar a empurrar um pouco mais de concorrência para o setor. E isso não fica parado na portabilidade, isso também vai para o lado de interoperabilidade. As maquininhas passam a ser interoperáveis, isso significa na prática que todas as maquininhas passam a aceitar os vouchers de todas as bandeiras de todas as empresas, porque você vai ter um sistema que vai ter compartilhado, vai ser compartilhado e você vai conseguir processar, capturar as operações de todas as empresas a partir de uma maquininha só. Tem bem menos confusão a respeito da interoperabilidade. Inclusive, tem um estudo que a LCA fez já prevendo qual vai ser o grande benefício a partir dessa interoperabilidade. Você vai ter aí uma previsão de uma economia de praticamente 5 bilhões, 5 bilhões e 200 milhões para bares e restaurantes que decorreria justamente dessa redução das taxas hoje, que é, enfim, as taxas de captura e de processamento dessas operações de benefícios que são pagas hoje por bares e restaurantes. Tem uma média hoje que fica entre 7% a 13%, a taxa cobrada pelas operadoras hoje em dia, e com o movimento de interoperabilidade e uma pressão de mais competição, você teria em tese uma redução, porque hoje é o patamar de cartão de crédito que é em torno de 2%. A lógica é que os dois grandes movimentos, interoperabilidade e portabilidade, eles em alguma medida são interdependentes porque um fomenta o outro, dado que a portabilidade tem um efeito prático de você forçar mais competição e tornar a interoperabilidade também uma realidade com mais concorrência. Debate para os dois lados, que é um cenário de mais concorrência muito provavelmente no futuro próximo. Mas, de qualquer forma, o decreto foi colocado, a gente tem que ver quais vão seus desdobramentos e a gente vai fazer isso. Então, vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vai. Clica! Valeu! Tchau!